Música Quem que foi ontem que ia pegar a moeda do soldado? Boa tarde, boa noite família, seja bem-vindos a mais um vídeo de TRP E mano, tamo aqui né, como recruta, tamo aqui na relação Vamos ver o que vai ter hoje e espero que vocês gostem Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Seja membro, me dá pra membro cara Seja membro, todo mundo gosta de um membro Se eu falo aquilo ali, o coronavírus me manda sair na hora Espero que vocês gostem família Você é mais esquerda aqui, Sardiana É que eu não quero encostar nela não, ela tá fedendo muito Ah, eu só queria tá dormindo, deitada Tá frio, tô resfriado Permissão, senhor Subtenente Laranjeiras Comandante do batalhão de polícia do exército Apresento o meu pelotão com diversas alterações, senhor Apresentado Laranjeiras, quem é um guerreiro que tá em fome aí? É o soldado Salles, senhor Brasil, apresentado guerreiro É B, é o meu comando Quer ser, meu pai? Fora de forma mesmo, o senhor vai jogar fora de forma Do lado do sub... É B Batalhão Boa noite Boa noite, comandante Excelente Hoje, eu ouvi alto, hoje Vibrei, vibrei, excelente Mas tem gente Que está errando a porra do brado ainda Qual o brado correto, ô xerife? Boa noite, comandantes Essa porra mesmo Não tem porquê errar esse brado, senhores Brasil Acima de tudo Excelente Só por causa do brado dos senhores, que foi vibrante Foi suficiente, pai? O que você acha? Positivo, comando Hoje, os senhores farão parte da tropa do EB como recrutas A carteira dos senhores será assinada agora Todos os senhores serão assinados como recrutas do exército brasileiro E vão utilizar o fardamento do EB Bom, senhor Excelente, senhor Excelente É de recrutas Somente Uma colher de chá e um incentivo A moral Elevar a moral dos senhores E colocar os senhores no quadro do exército brasileiro Os senhores vão ter acesso ao nosso material Arsenal, fardamento Tudo Todo o material que a gente trabalha aqui Os senhores vão ter acesso hoje E aqueles que permanecerem Nessas longas duas semanas que restam Assim receberão a gloriosa Moina Verde Oliva Brasil, senhores Brasil Então vamos dar início rapidamente Que temos uma instrução padrão hoje para os senhores Vai ser ministrada aí pelo tenente Coronel Pava E o subtenente Farias Hoje a instrução vai ser padrão Então vamos lá Primeiro aqui, guerreiro Vou fazer a assinatura do senhor Paiva, pode Assinar o do segundo pelotão Coyote Que eu vou fazer aqui do Positivo Guarani Guerreiro Vou assinar o que eu Me dá o seu documento Qual documento aí, guerreira? Aqui, senhor Da Vila Limeira Positivo Fala pra mim, guerreira CPF É bizu É bizu você pegar o documento Eu vou fazer Fala seu documento, monte CPF 256 É maturito 993 CPF Confere aí, recordo Puta que pariu Confirma Passar o bizu para os senhores Viu, senhores Assim que os senhores acentarem o convite Tem Notável Se os senhores E TG Não quero ninguém em serviço, senhores Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Coloca o alfadamento correndo Lá na tenda Execução Bora, sume todo mundo Vamos, Rekorda Então leva ela Leva ela aqui Quem ficou a linha Quem ficou a linha Vem cá, mostra Não, é lá fora Não, é lá fora Liberamos Senhor, será que dá pra tirar a Blacklist de outro jeito? Não, não deixa ninguém recruta e tá aí Na tenda, senhor Na tenda Vambora Vem, Mócio Todos, senhor Vamo guerreiro, vamo guerreiro Vamos colocar o fardamento então, família Vambora Estão esperados os fardamentos Vocês vão ter a educação e vão esperar Bora, todo mundo vira lá pro outro lado Sim, senhor Fila única, senhores Olha pro outro lado aí, pessoal Vira todo mundo pro outro lado aí, senhores Todo mundo olhando na outra direção aqui Só a jaqueta que você vai ter que alterar Tá bom? Positivo, senhor Senhores Pronto, senhora Vem cá Realmente é só Só febre, né, guerreira? É, e resfriado, senhora Mas eu consigo Sim, além Além da Da questão de saúde É a mais Só isso mesmo, senhora É isso, família Agora é só esperar Vamo ver Que que vai rolar aqui Colocar ela naquele Aquele pântula gelado ali, ó Ai, o instante lá, fica Toma Vamo bem na cabeça Que isso? Isso aí, pô A sargento é sanguinária A sargento é sanguinária E você, guerreiro Tá com febre agora, guerreiro? Tá com febre agora, guerreiro? Negativo, senhor Aí, passou a febre dela ali Fala alto Corre, corre Pô, vai ser recruta Pô, nem de fada Esses guerreiros ficam bonitos, hein? Não tem como Não tem como Não tomaram banho Já vestiram fada nova Ó, só Ó, cronão Sabe que eu estou Todos contentos aí? Eu estou fluizão, viu? Dizendo que agora São soldados Ó, soldado ali A divisa ali É, a divisa Não, o excesso Soldado é vivo São só Efetivo variável Os senhores ainda É Vai variar muito ainda Vai variar muito Recruta ainda A guerreira disse ali Essa aqui, ó Já não tem morada não Tá com febre Pode não? Já tira a fada E deixa aí Pô, vai pra enfermaria Negativo, senhor Tira a fada Deita ali na maca Fica ali Tá dentro de sete, como É mentira dela aí Tá aí, já baixou já Ali é mais um pouquinho É, eu tô emocionado Negativo, senhora Tá pensando em comida, Ferença Vai embora Negativo, aguenta, senhora Não, tô precisando Cê tá ouvindo? O senhor não pode ir, Oliveira A sergente tá falando Com a senhora Vai embora Não, negativo, senhor Tem como Será que pode pegar aquela Negativo, senhora Vai, vem, vem Vai, me ajuda A tira aqui esse capacete Negativo, senhora É bizuinho ir embora, viu? Oliveira Não é porque o senhor Já tá com essa divisa De soldado aí Você não é recruta não, viu? Recruta a Silveira Ramos Silveira Ramos Não tá aqui dentro, não, né? Tô, se inscreve Então por que que você não responde, pô? Onde é o coronel, senhor Caralho, você é burro, mano? Seu nome, guerreiro Silveira Ramos Eu vou chamar e não respondo, mano Eu não vou chamar não, senhor Vou respirar duas vezes Quem que é esse guerreiro aí? Hugo O Hugo vai ser Hugo mesmo Quem que é o Ramos aí? Por onde, senhor? Depois o senhor vai serra comigo, tá? É o único que você vê câmera abaixo aí, ó Passa chorando, já Não, senhor Ops, senhor Milon Silva Escolhe o nome, meu Milon Silva mesmo Vibra, porra Senhor, o que que é pra pegar, senhor? M4A4, munição Terrifico M4A4, 250 munição Negativo Senhor M4A4 M4A4 M4A4, 250 munição Fala, guerreiro Tem que pegar 218, ok? Sim, mas vai equipa Pega o fuzil na mão Você pega Não, pega o seu fuzil na mão Pô, tem que desenhar tudo, né Ô, os guerreiros Pô, é complicado Pega o fuzil na mão Pegou? Sim, senhor Aí, agora sim Que faz munição Com o armamento De cruta Sentido Não é nem pra você ter celular, viu? Que a dica Pega o fuzil, filho Pega o fuzil Pega o respeito Cê não tem nem dinheiro Como cê tá tentando Comprar uma das coisas? Ô, o Winchester Fechou, senhor Fechou, senhor Fazer o guerreiro, eu acho Bem, agora Vem cá, vem cá Vem cá Agora faz o seguinte Eu tô sem o óculos, senhor O óculos, vem cá Qual que é o óculos? Para comprar 250 munição Conseguiu comprar 250 munição Conseguiu comprar 250 munição Ah, não Quem tá sem mochila? Eu, senhor Então sai de forma Vejo, levanta a mão Sai de forma E vem aqui na minha frente Vai por certo Calma aí, calma aí Calma aí Quem já tá com fuzil E munição Não precisa mais, tá bom? Segura a emoção Só que não tem as munição aí 5 tom Você aqui que tá na minha frente? Vai, 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 vai Quantas coxinhas cê tem aí? Me repassa Tu consegue repassar 4 Ou Melhor não Já é pra embarcar? Esperar um pro Embarca, embarca Falta o pé 1, senhor Ou acorda, né? Ou se tiver Vai na frente, fala isso É isso, família Vamos ver o que vai acontecer aqui Senhores, qual que é a nossa rádio? 5, 5, 6 Eu acho Hoje eu o primeiro da esquerda A gente vai passar o informe da missão para os guerreiros? No Brasil Pode seguir Embarca, beleza Eu não sei qual é a missão, não Vamos lá, senhores Desembarque E vão pra trás das 5 tom Todos os recrutos Desembarcando 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 Senhores, ninguém mira o fuzil pra ninguém aqui, certo? Essa zona aqui é hostil Guarda o armamento, vai Todos Esse local aqui é hostil Isso, isso aí Cadê? Tem recrutadoran Última forma, Paris Fuzil na mão Fuzil na mão, comando? Última forma Na rua é fuzil na mão, tem tudo Mantém Fuzil na mão, senhores Sem apontar Triforma Virado pra lá, senhores Depois vai cagar o pau? Ah, esse aí formou Ele pediu Ah, Brasil Esse aí vai estar sem visão nenhum Vai estar Atiscuro aí Positivo Vamos lá, senhores Quer começar Eu subo Tch prainha, viu? Aguardo Comando, senhores É, repassar isso daí Coronel, eu preciso militar Se eu estou no nosso reforço, senhor A gente está presente ainda no batalhão? Eu... Não Ela foi atrás dos senhores Positivo Então, parece que a gente não vai ter mais a instrução hoje De invasão, né? A gente vai fazer... Que é o peso? Que faria isso Vamos fazer fronteira Abordar todo mundo que passar pela fronteira Então, acho que vamos dar QTA e vamos... Vamos fazer... Positivo Vamos lá, Grota Embarca no 5-ton Senhor Execução, senhores Isso é rápido Espero o P1 Execução, pode embarcando Pode embarcando Vamos ver, senhores Quartinha, senhores Não esqueçam da corrida Espero os 5 segundos aí, senhores Na outra é 5-ton, guerreiro E hoje? Vou partir com as 5-tonzinha Retornar o batalhão Agora é a terra que eu vou votar com vocês Senhores, todos, hein? Passem pra rádio 190 Vamos fechar a fronteira Vambora Sim, senhor Todos rádio 190 Se encontrar é pra matar o piloto Cuidado Pra não ser um policial civil Porque a policial civil também está atrás Provavelmente vai ser o cidadão todo de preto Vamos lá, todos estão me ouvindo? É pra matar Positivo, mano Sim, senhor Pronto, senhores A polícia militar solicitou nosso apoio Pra fazer o bloqueio da fronteira É isso mesmo? Sim, foram roubados Nós estamos atirando Alvejando policiais Ela é na coloração média Nossa missão é impedir isso Do exército Então, aguada É chuva, então, né, senhora? Ouve o que está falando É o recruta que está falando isso, não, né? Aviste primeiro O indivíduo não está armado Aparece a foto do recruta aqui Então aguarde o nome Recruta, não fala E ouve o que o comandante da sua barca Está comandando aí Alguma dúvida, senhora? Negativo 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 Essas duas primeiras Depois Positivo Essas duas viaturas aqui Vão pra fronteira 2 Pode seguir Vai com brevidade Vai com brevidade Ah, já marcaram O senhor já acharam? Último bravo zero quadro Outra coisa em comando O senhor, é pra gente estar Em patrulha, não, né? Negativo Positivo Sem PTR Positivo Sim, sim Mas a gente vai fazer aqui no Vamos fazer aqui no cruzamento A outra que a SV faz do outro lado, senhores Sentido Brasil A gente vai fazer sentido Paraguá Sentido Construção baixa Deixa eu ver a melhor forma Caiu Caiu, guerreiro, caiu Preciso de Aqui, ó Vamos fazer aqui a Você é a trupa da apoia, por gentileza Pode desembarcar, senhores Desembarca 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 Barreira Tem Barreira Precisava de mais Tem mais alguém com barreira aqui? Vai de viatura, Matheus Depois o seu pega Próximo Positivo Barreira do Michael, certo? Sim Tem mais barreira aí, comando? Pô, não tenho E aí, ó Laranjeira Quer que ele mande trazer? Positivo É, só tenho quatro aqui Eu quero fazer uma Por favor Quero fazer um corredor só Porque aí eu sou obrigado a passar pelo corredor É pra frente Ó, ó o Paulista aqui, maldito, ó Tem que fechar aqui na frente, ó Vai fechar a do... Quer apê comando? Positivo Sim Ah, é pra trás, é pra cá É, porque eles são ofensos Então Tá com a mesma vetimenta do recrutamento da Civil Pega É com a RG que eu vou conferir aqui que a Civil estava no recrutamento Ele falou que acabou de sair dele Pronto, comenta Tem uma ali na frente, ali, ó Mas aí já tem gente olhando lá Mais lá na frente Mais ali na frente Antes deles Fazer pegar essa entrada Mais lá na frente, lá, ó Aqui, aqui, assim Eu já tô com muito discreto A abertura é embaixo Só verifica A gente não tem 100% de certeza Positivo Esse daí De todos os presos Saiu da casa Senhores, embarquem aqui Tá bem no sentido da moto Comando, tem algum batendo lá na frente? Embarcando Sim, sim Ah, tá Vamos fazer mais atrás Comando, fazer mais atrás Aqui houve uma moto Fazer mais atrás, né, comando Fazer ali O senhor lembra do posto avançado a pé? Positivo, positivo Fazendo aquele formato aqui Eles vão fazer a mesma coisa Vamos se viando Positivo Aqui, ó Você tá sozinho, guerreiro? Positivo Desembarco, liberado Desbarcando Desbarcando Comando Farias, o Laranjeira tá trazendo Mas aí Vai demorar um pouco Positivo Guerreiro Opção Sai do meio da rua, porra Isso é porque eu ia lá pro canto lá Vai correndo Vai se correndo Não, não Cadê a outra viatura? Tá do outro lado, comando Qual é isso, família? Vamos permanecer aqui Até aparecer alguém Garreira aqui Vambora É, começou a chover agora Vira aqui Vira igual A gente tá aqui Trabalhando até na chuva Passa ninguém Ninguém Pega esse carro Encosta aqui na barreira Com o giroflex aceso Encosta ele bem aqui Onde está a moto ali Qual que é o PH? Bora recruta Não tá ouvindo não, porra É sim, com a mão na cabeça Opa, com certeza Moça Tá tentando ir pro Paraguai Tô aqui Tá dormindo, guerreiro Tá na cabeça Opa, pera É que tô tentando Pera Sente, a mão na cabeça Pode ser pra cima? Força 5 Ah, certo Desculpa Força Positivo Tá te revistando aqui Viu? Ah, com certeza Moça Fica à vontade Opa, opa, opa Você é de onde, irmão? Na verdade Eu fiquei onde ele viaja Mesmo o Daniel aí, guerreiro? Daniel, Daniel Positivo Pode abaixar a mão Pode abaixar a mão Pode abaixar a mão Você... Escarceu? Sim, sim Tem habilitação? Habilitação do... Eu não tenho aqui Eu tenho a professora Ah, tá... Aí tá dirigindo sem habilitação Excelente, viu? Ah, desculpa Excelente O negócio agora é... Eu não quero complicações com a justiça Você tá indo Pro Paraguai É isso mesmo Isso, moça Isso, moça Isso, senhora O problema é que... O problema é que agora Ninguém sai Ninguém entra É, exatamente Não... Mas por que isso? Sempre... Não posso... Não posso te dar, não Vai, vai, vai Aí... Mais um vendo lá Ó... Ô, senhor O mesmo aqui Tá nenhuma estátua Andando sem habilitação Positivo O senhor tá sendo informado Que o senhor tem que tirar Sua habilitação, certo? Ah, sim, senhor Bom... O senhor tem 30 dias Pra fazer essa situação Correto? O senhor tá liberado O veículo é dele? Verifica a placa do veículo Você verificou a placa do veículo? Verificou, é verificou Deixa eu pegar Sua identidade Vai bem pro cantinho da rodovia Vai pra sua segurança Os paulistas tão passando Muito... Opa, claro, moça Tô lhe passando aqui Positivo, já fiz aqui Isso Segue na vida Deixa eu dar uma olhada Aqui pra você O que tem? Vou verificar a quigueira Isso é que você quer verificar Eu não tô triste Tá, tá no nome dele Acabei de ver Tá no nome dele É no olhinho, né? Ah, Brasil É isso O senhor já foi... Já tá informado Positivo Então o senhor pode estar pegando seu carro E dar meia volta, viu? Porque agora ninguém passa Ninguém entra Ninguém entra Sim Eu queria saber com a senhora Se tem alguma previsão Da abertura da fronteira Não tem previsão Certo Isso acontece Raramente Ou Seguida Eu não posso te informar Entendeu? Isso daí Só obedece a ordens Como eu também só estou obedecendo ordens Sim, sim Tranquilo Pode entrar no carro E pode ter liberado Graças, graças Ah Tá na abertura da costureira? Segue ainda Ele vai descer aqui Do costureira agora Se consegue abaixar o capô? Tô tentando Acabamos de prender Tinha que forçar Alguma vez Excelente, senhores Excelente É, conforme foi informado Muito vagabundo Indo pro Paraguai, senhor Ah, graças No campinho Pode ir, viu? Pô, ele tá vindo, Copão Negativo Negativo É, senhores Essa é a Ainda no Passando a festa de unir E no sentido Hospital dos mortos Passando agora Hospital dos mortos Tá na lateral da praça Nesse exato momento Passando em frente ao banco fleca da praça Parou, 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 parou Parou os dois Encosta ali na frente, por gentileza Desce com a mão na cabeça Os dois Com a mão na cabeça Saindo da rádio, irmão? Claro, senhor Mão na cabeça, senhor Como é que eu vou te escutar? Mão na cabeça Não, não tá não Saca a mão levantada Ah, como bota a mão na cabeça Ô, você força assim, que aí, irmão Se vocês cooperarem, vai ser mais rápido Fica apontando pra eles aí O ele tá revistando, senhor Olha lá Olha lá, senhor Meu nome, Dominique Saló que pica aqui, Dominique É, meio que chave de reserva, né Que às vezes minha moça fica Pode abaixar a mão Pode abaixar Bota a mão pra trás aí Vira pra mim Tira esse capacete aí Isso aí Tira esse capacete aí Qual o funcionário? Um breve X aqui Tira o rádio da mão Tira o rádio Calma aí, doutor Tô saindo do rádio Tô calmo Tô calmo Tia é Paraguai, você Agora, senhor Agora deixa eu falar pra ele aqui Pode abaixar a mão aí E botar a mão pra trás Eu vou abaixar a mão Isso Mas na moralzinha Abaixa esse fuzil Porque ela revistou ele E revistou eu Calma, tu tá querendo mandar, irmão? Calma aí Calma, calma Eu tava revistando ainda, guerreiro Calma, guerreiro Bota a mão pra trás aí, por gentileza Bota a mão pra trás aí, por gentileza Essa moto é de quem? Essa máscara aí, tira a máscara aí pra gente É sua? A mão tá pegando seu RG aqui Opa, opa Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Cidadão, pra gente ver Encoxem aqui do lado aqui Lateral pra gente ver Você também Ah, bota Você tá pegando seu RG aqui Positivo? Positivo Positivo Praquilo Dominique Vocês tem passagem pela polícia? Não É sincero Posso puxar aqui? Se eu puxar e constar Você tem? Pra constar, tô limpo Só vai custar uma passagem Vou, 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 vou puxar aqui Tá pago, vou Puxa aí Essa placa aqui tá escondida Tá não, tá não Tá não Para de ir Deixa eu puxar aqui Quarenta e três Ih, não consegue ver Fica só a placa Negativo É, tem ficha assim pela polícia, viu? Artigo 102 Se tu quer que eu emplaco a moto ali Mentira ainda na cara dura Pô, quer que eu emplaco ela, pô Se tiver o Detran ali, ó No cantinho Pichogueiro Pode ir muito bem na Pra aplicar Não, para que tem não Tem não Tem não Para Militar, será que? Tá conseguindo verificar Pulo menos essa placa aí Nossa, os dois, né? Os dois já foram presos Excelente Será que? Será que? Excelente Não, a gente não foi preso não Ah, foram Seu daquilo Estrela, pô É, então É isso aí É isso aí, continua assim Continua assim Permanece aí, calma pra trás Ô, senhor Pode falar O mesmo ali tem uma lockpick E de resto tá tudo certo Certo A ficha dos dois A ficha dos dois é suja É, um carrega lockpick Mas de resto tá tudo certo O que é que eu chamo? Eu não sei qual Alguerro, piloto aqui Só tem uma lockpick Só uma Uma lockpick libera? Não, não Positivo Boa tarde, senhores Tudo bom? Buenas Tudo bem Seguinte Meu nome aqui é Terceiro sargento Nico, certo? Vou estar assumindo aqui a ocorrência Qual dos senhores aí tá com uma chave Misha aí? É eu aqui, homem Já foi retirado já Tranquilo Positivo Só pra informar Que vai estar sendo retirado aí Eu não retiro não, tá? Positivo Você vai revistar novamente Não tem problema não Senhores, é o seguinte Esse tipo de item Tem aí, certo? Tem como o senhor fechar só a sua boca Positivo Já Eu acho que já retiraram já Doutor Tá, não tem problema A gente vai conferir aí, tá? Tranquilo Seguinte Esse tipo de item aqui no Brasil Tá sendo considerado legal, certo? Então não é permitido Ser com ação deles nas vias Positivo Segundo informe Use de máscara Certo? Eu tô ouvindo que os crianças Têm um sotaque meio diferenciado Devem ser paraguaios Argentinos Cubanos Não sei, entendeu? Seguinte Use de máscara No Brasil é crime Certo? Entende? Entende? Tá Tu de máscara É crime, sim? Outra coisa O emplacamento Da motocicleta Têm que estar regularizado, sim? Têm sete dias Após esse dia aqui Para regularizar A motocicleta Após isso Se for abordado novamente Já está constatado no sistema A motocicleta será revocada Para o detrás Entende? Eu acho que minha motocicleta está emplacada Não está emplacada aqui Mas está regularizado no sistema do Brasil E também está emplacada no sistema do Paraguai Entendo Mas a Constituição Federal O senhor está pensando em ir Nesse momento Nós vamos para a nossa outra casa Sim O Paraguai O Paraguai Então, irmão O Paraguai Nesse momento está fechado Sim Está cerrado Não está fechado, irmão Eu tenho que falar uma coisa contigo Eu tenho o direito de ir e vir Não sei se você Certo É fundamental o direito de ir e vir Exato Mas se você tiver a Constituição Brasileira O Exército Brasileiro Tira isso total Total, certo? Poder fechar a fronteira Sempre que necessitar Tira alguma coisa contra o país Certo? Nesse momento O Brasil está em código 5 Aconteceu uma coisa muito grave Certo? Então, nesse momento As fronteiras estão fechadas Pelas próximas 4 horas Entende, Manito? Então, tem brasileiros Perdão Tem brasileiros No território paraguaio Que não podem ir para o Brasil E nesse momento Tem paraguaios Que não podem ir para o Paraguai também Entende? Sim, mas o direito Serve para a Constituição Brasileira Que tem a nacionalidade De brasileiros Nós somos o Paraguai Nós não podemos ficar em um país Entendo Entendo totalmente A tua frustração Certo? Mas é errado Quando as fronteiras estão fechadas Estão cerradas Nesse momento Estão cerradas para o Brasil E Paraguai Não pode entrar Não pode sair Entendas? Será que se eu chamar O guincho Ele tira? Mas realmente Eu já estou entrei Já com o Carvalho Só a prefeitura Só a prefeitura Entendi Aquele cara ali Roncou muito, viu? Nossa senhora Irão ter que retornar Para o Brasil E aguardar Estão na barreira E tudo Nossa, barreira aqui Eu não gostei Da não Pois é Não incomoda Recebemos ordem Para dar QT aqui do local E vambora Pode sumir P1, sir Pode sumir P1, Gui Vai ali na... Onde está outra QSV Posito, sir Já tirou lá, Gui Positivo, comando Pô, fogos de novo ali, ó Fogos aonde? Eu não estou vendo esses fogos Estou vendo não, não Também, senhor Aonde, comando? Aqui na minha direita Aqui Negócio, né? Segue ele ali, ó Segue o nome Pode seguir Aqui, ó Bem aqui Já deve ter escondido Nessas moitas aí É Deve estar por aqui ainda Quer chamar a nossa atenção Aí uma moto Vem lá de baixo Meio dia ou seis horas? Lá na frente Onde o cara está na moto Veio e voltou Quando viu a gente Pode seguir Pode seguir o comando aí Talvez isso que é só Tira a gente lá da via Para passar alguém Com coisa legal, entendeu? É, pode ser isso, viu? Bem só, né? Agora eu estou na sede, né? Abateu o guerreiro? Passou lá para o Paraguai Matou, Paiva, matou? Que legal Ele atirou nos senhores? Passou aqui Conseguiu? Conseguiu? Eu tenho fome que eles estão mortos Acho que vocês já atiraram E foram morrer Bora, senhoras Que apê, coronel? Consiga Consiga? Ah, tipo a forma Tipa a forma, senhora É que o coronel André Senhor, os monstros já podem Diz que ter x aqui? Positivo, Alice O MB retorna a rádio padrão, senhoras Eu quero Positivo Recruta a rádio, esqueci comigo QP QP Bijo, vai botar o cinto, hein? Positivo Senhor, eu estou escutando a... Senhor, eu estou escutando a rádio da polícia aqui ainda Um comboio de carros indo para o Araguai, senhor Então mantém, mantém Mantém Volta então para a rádio Isso Não, não Volta para o 90 Positivo Eu tinha que falar Talvez isso Não, mantém tu Mantém tu Mantém Apoio, gente Estão pedindo apoio, gente Todo mundo Todo mundo QP, seja a proteira por mim, beleza Tem pistola aqui, senhor Tchau, tá fechado, senhoras Tchau, tá fechado Tchau, tem que fechar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá fechado A proteira da rosa Onde a gente estava, vai Vai Estava reta aí, o cara Já saíram Tem duas X6 que voltaram sentido o casino Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, não, embarca e recruta A QTI Tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo aí Ali ali, ali na frente Embarca, embarca Não, não, não Dá tiro não Dá tiro não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai acompanha a perseguição porra ele subiu a esquerda ela lá em cima lá em cima lá em direita na mão você tem que criar muito nas curvas tá senão ela vai tirar e vai aqui é um tiro de apoio no NIOB urgente essa aqui é a SB tem que fazer a porva mais alerta eles estão indo pra dentro do NIOB, é onde acontece o tiro, tem uma moto junto, eu preciso de apoio positivo, o mais rápido possível entregando aqui os presos de tamanho H para, 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 vou subir aqui liberado, virou montanha, é polícia? liberado, virou montanha, é polícia? liberado, virou sentido NIOB a A45 ta indo no sentido de você aonde? é, para prazer, ele correu, ele correu da viatura moto escalando na montanha, subir na montanha, é polícia? tem, foi tempo de motocicleta tem que visualizar aaaah 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 lá atrás, lá atrás, lá na montanha atira, pode atirar É B, ali ó, 45 ali no bolo do meu homem. Você viu ali, né, Chay? Eu vou ficar por cima. Eles entraram no meu homem? Entrou. Esse aí tem, é B, aí na frente tem um, é B, aí na frente tem um. É pra ele beirar 45 na 45? Quem não parar, é tiro, vai lá. Sai do último, vou matar ele. A senhora já tava ali. Vem coronel, vem coronel. Coronel, vai agora. Cuidado de estudo. Vários veículos dentro do meu homem. Isso que é da polícia? Polícia, polícia, polícia. Tem alguém em cima do meu homem, é onde fica a porta principal? Ah, tiro no pneu, capotando, viagem, tiro na fábrica. Ah, positivo. O senhor que subiu uma estada? Positivo. Vem cá, senhores, fábrica. A todos eu vi que eu subiu, por gentileza. Tá na fábrica, tá na fábrica. Tá na fábrica, ô capotando? Positivo, positivo. Não é possível que eles estejam com refém, não? Positivo. Positivo, alguém tem que iniciar a negociação aí, não, não. Na entrada aí do Uniópico. Deve tá lá dentro. Fecha. Seguindo nessa velocidade. Senhores, veículo aqui. Não tá aqui no deixe do veículo, senhores. Tá, calma, monta aí, calma. Esse é isso. Senhores do Uniópico, vocês estão me ouvindo? Quisemos de apoio aqui na fábrica. Na fábrica, senhor. Esse é o... Alguém de dentro do Uniópico, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Nico. Calma, calma, cautela, calma. Alguém, eu vou ter alguém que pular alguma coisa. Ah, tá. Último contato. Alguém do Uniópico? Matias, qual a fábrica que é? Certa a guarda, coronel André. Fábrica da fronteira, correto? Positivo, correto. Quando? Pega o Elio ou não pega? Positivo. Positivo, tá me indo lá pegar o Elio. Cadê o Raidu, tá aí? Positivo, comigo. Excelente, maravilhoso. Tô me indo lá buscar o Elio. Vamos. Certa a situação. Como que tá a situação da fábrica? Os indivíduos não conseguem sair aqui do veículo com o taser. Certo. Informa que vai dar o taser. Nem com o taser? Vai testar agora. Com o taser é certeza. Tem informe de quantos que estão lá dentro? No máximo seis. Porque é o seguinte, eles vieram com uma seis e uma moto. Então vamos contar que estavam todos circulados. Então vai ficar seis. Passando três metros para o papelário. Ó, tá abrindo. É a peça, gente, o Nico. Tá aberto, já abrindo. O que é que eu mordeu ele? O Chico? O que é que é a garra? O que é que está tudo na curva lá? Tá. Aqui, eu tô com o tempo do velo. Desse corredor. E até assim que quiser, você pode pousar e vir pra dentro. Prontinho, pousando, pronto. Tem informe de... Vocês vão avançar pra direita e virar pra esquerda, tá? Pra direita, peraí. Essa... Eu tenho duas portas que tá aberto. Pê, retorna aqui e pega um guerreiro que o cachorro pegou. Ih, nós tá dando na parte aqui da garagem. Tirem, fechem a mira todos, tá? Por favor. Recruta, sai daí. Não dá a cara. Não dá a cara. Pode ser a sua última refeição. Quem é esse, rapaz? Que é cabo de guerra aqui, rapaz. Truta, tem como pegar tiros de você aí, hein, recruta. Sai daí. Olha a rádio, que não vai dar pra entrar na tarde. 9 e 0 dá pra ficar. 9 e 0 dá pra ficar sim. Tá lá do lado, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente já vai ganhando espaço. A gente só tá esperando os demais exércitos brasileiros e a gente já vai adentrar. Os senhores que forem avançando garagem aqui pelo portão direito. Exatamente, não avançando pelo portão esquerdo não, que senão o cara vai ver tudo. Matias, você tá no local lá já? Já tá aqui já. Tá o que? Direito esquerdo. Tá na... 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 Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sabe o informe de quantos? Na... Sim, sim. Eu tô no... De direita. Não, atrás da caixa, você sabe. Bora. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Na caixa lá eu não sei. Lá ainda. Atrás dessa primeira caixa que eu consegui você. Vou chegar um pouquinho aqui porque é perigoso ele pegar a pizza. Tem chance, mas é difícil. Se ele... Ah, não vejo nada. Opa. É, não tem como ver. Mas eu acredito que seja difícil porque... Deve estar em menos pouca pessoa. Deve estar mais na garantia. Agachado. Brasil. Preparado. Não troca com ele, tá? Pode ir, então. Não lev... Não levanta aí, cruz. Cuidado, Sarge. Cuidado, Sarge. Conseguiu pegar, Matias? Tá, tem um ali. Confirmado, sim. Confirmado. Conseguiu pegar, Matias? Não, não. Foi quase. Tá. Mira nele, Matias. Agora você não pode mais parar de mirar ele, não. Tá, só vou... Tô vendo esses caras aqui, ó. Tô passando, tô passando. Aí vai ter que ir mais um lá, tá? Alguém... Mais um do mesmo jeito. Mais um do mesmo jeito. Vou, vou, Matias. Pra lá, Matias. O GTM tá indo. É, pra ir agachar. Agachar. Senhores, por gentileza, não levanta. Encosta mais na caixa aí, o GTM. Isso. Rapaz, mas esse é uma péssima dele de deixar o Matias ali. Nem gosto dele, né? Só fica parado, GTM. Não vai mais ninguém. Exato. Não vai mais ninguém agora. Agora vamos aguardar. GTM, tem quantos aí na frente? Eu não consigo ver ninguém. Então tem... Eu acho que só vai ter um. Será que essa marca direita... Tá, tá falando alto, Ibarron. Tá falando alto. Não é certo você ficar nela, não. É, essa daqui, ó. Não dá certo. Três aí, como é que tá? Segura. Muito boa, eles. Tá de boa. Tô tão acento. E aí, decidiu o Pires? Decidiu o Pires? Última forma, Iris. Decidiu o Iris. Faz a contagem até cinco. Tá, eu vou fazer a contagem, tá? Prepara aí, certo? Senhores, não é pra ter medo. Não pode ter medo. Prepara, Matias. Se tiver medo, dá errado. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai, vai, vai. Todo mundo, vai, todo mundo. Vai, todo mundo. Vai, todo mundo. Vai, todo mundo. Volta. OTK, OTK. Boa, boa. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma agora. Calma agora, calma agora. Ô, Xavier, Xavier. Boa, a Suzy já tá lá. Isso. Você revista, tem alguém lá que eu já consegue passar a rádio? Eu tenho um. Tá, agora vai ser o seguinte. Preciso de mais três. Algum voluntário? Bom, senhora, os outros são voluntários. E, B, os senhores estão a quantos metros? Volta pra senhora. Preciso de mais. Vou existir. Vai, vai, vai. Os três aqui primeiro. É. Só não menos você, Gordi. Você tá guiando a situação? Positivo. Vai. Os três vão fazer o seguinte. Vão ficar grudados na direita desse vidro aqui. E vão ficar mirados ali. Os senhores têm que confiar na GTM Souza que tá fazendo a mira na direita. Entendeu? Aí os senhores vão grudados até a esquerda. E quando chegar até o final, os senhores vão rolar pra esquerda e matar o cara da direita, se tiver, se não tiver, aguarda pra mais instruções pro outro bloco. Entenderam? Deixa que eu faça no derrota. Positivo. Eu faço no derrota. Positivo. Só conteste, Bruno. E execução. Três, dois, um, execução. Na esquerda, deixa eu fazer direita. Deixa eu não ter... É limpo? Limpo, limpo. Segura aqui. Tem coisa no chão. Tá, vamos avançando. Cuidado aí. Aqui, vai ser... Você... E agora? Eu preciso de um marcando... E marcando a porta no fundo. Você marca sempre. Você marca. Tá. Ele não pode tomar. Você não pode tomar. Marca sempre. Aí vai ter que ser o quê? Eu preciso de... De mais dois ou um... Pular pra direita. Para de tacar. Que vai pra aquela caixa ali. Sim, naquela ali. A da... Aquela ali. A da frente ali. Pode, para de dar a cara, God. Você tá guiando a situação. Vem pra cá. Eu vou, eu vou, eu vou. Tá. Só contagem, coronel. Três, dois, execução. Para de dar a cara, God. Você tem visão de alguma coisa aí? Tá limpa aí, ô... Para a esquerda? Tá lá. A porta no final tá aberta. Os senhores se abriram? Eu. Certo. Aí agora... Passa lá, God. Eu vou sair também. Pera aí. Direita não tem visual, God. Avança por ali, ó. Avança pra lá. Pode ir, pode ir. Para a esquerda? Vai. Ninguém avança aqui ainda, aqui. Porque aqui é muito apertado. Estou lá no fundo, lá. É, se for quiser, eu tô na última parte. Aqui, eu vou clicar aqui pros senhores. Aqui é uma porta que vai ter um corredor pra esquerda, sabe? E um reto que vai ter um cover. Tem... Tem chance de ter alguém lá. Eu só pego com o bigote. Um momento. Positivo. Resumidamente, ali vai ter que ser mais três avançando também e um cravado ali. É, cravo você, tá? Penúltimo, penúltimo. Tem mais um. É, é que eu não sei se mudou, entendeu? Ah, positivo. Os dois de polícia militar aqui avançam até onde tá o gol. Você avança aqui. Não, então são os demais. Terminou, Xavier? Terminei. Você quer que eu avance pra onde? Você e o Raidu, você vai grudar a porta lá e vai mirar lá pra esquerda, sabe? Onde que eu tô falando? Tá, eu grudo ali na placa velha aí, então. Na porta. Na placa vermelha ou na porta? Naquela parede ali. Tá, tá. Os senhores vão grudar lá e vão ver que vai ter alguém ali. Sim. Mas vamos. Pode ir contar, gente? Pode ir contar. Posso avançar pra lá? Pode. Cuidado aí, Raidu. Cuidado aí, Raidu. Tá lindo? Nada, nada, nada. Pode avançar aqui, então, senhores. Possivelmente o último bloco, então, senhores. Isso. Esquerda ali, eu não sei nem esquerdinha ali. Aquela direitinha ali, no caso. Não sei como fica a gente ali, não. É? É, é. Pera, não fica todo mundo ali, não. Fica mais pra lá. Ninguém avança. Isso. Aqui, senhores, é o último bloco. Acredito eu. Opa. Como que tá aí, ô, Xavier e Raidu? Eu vou tentar pular pra direita aqui. Isso. Você vai pular pra aquela parede lá e vai marcar... Isso aqui, no caso, isso, isso. Isso, exatamente. Vai, Raidu. Pode ir, pode ir. E o Xavier vai abrir pro cara lá, se abrir. Pode ir. Na hora. Tá, recruta. Vê como é. Aprende aí, pô. Na prática. Sim, senhor. Ninguém avança. Prática, incursão. Ninguém avança, céssio. Tem a direitinha aqui. Hoje. E o voa. Cara, eu tô te confiando que esse negócio tem até a última parte lá. Acho que ele vai ter a última parte lá. Eu tô tentando tirar, pô, lá. Todo lado. Inclusive. O... 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 A porta acaba ali. Não, não. Tem uma entrada na direita. Vai até o final mesmo, sabe? Que é um corredor mais difícil ainda. Sai daí, Raidu. Eu acredito que acaba nessa porta, hein? Não, não, não. Eu acredito que não, por não. Sério? Não. Não, não, não. Cheguei a ver, né? Coronel. Crava aqui. Não, não. Crava. Confira no senhor. Pode passar mais um aqui também. Pode vir aqui pra cá, pessoal. Pode vir pra cá. Pode passar. Pode passar. Acaba aqui? Acaba, acaba aí. Eu tô de fora. O... Eles estão olhando aqui? Pode ter direita, esquerda e fundo lá. Ó, a gente... Fundo não tem. Fundo não tem. É possível. A gente tá contando que tivesse seis. Então, somente um cara batido? Pode ser que tenha cinco aí. Porra, os caras estão todos juntos. É um segurando a mão do outro. Um a doze, agora é que eu passei bom. Eu acho que eu passo pra direita. E é fantástico. Quem é aqui? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô ouvindo. Tá aqui, tô ouvindo. Esquerda. Tô ouvindo lá dentro. Briga. Ali é muito. Com certeza tem alguém atrás da porta. Tô ouvindo. Tô com a signa, não. É, se passar... Tentar passar roupa... Ah, eu deixei de ver aqui. Ó, vou esperar o... Mas é B até a plana Unióbio. Como é que é o negócio? Unióbio? É B até a plana Unióbio. É B até a plana Unióbio. Ah, poxa. Peraí, guerreiro. Pô, não. Guerreiro do E.B, permanece na entrada aí. Fazendo segurança. Relaxa, guerreiro. Não me aguenta aqui. Vamos entrar. Tentado atirar gastado, não vai conseguir. Negativo. Na hora levando. É fazer o trekking? É fazer o trekking. Ah, vamos. A gente trika pra ela, né? Vamos, senhoras. Vamos, senhoras. Vamos, senhoras. Vamos, senhoras. Vai, bruta. Vai, bruta. Bora, bora, bora. Bora, caralho. Bora, caralho. Vai, senhoras. Trekking não era aqui, senhora? Valeu. Ah, lá. Cuidado, 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 cuidado. Sabe aí. Caraca, senhoras. Cuidado, cuidado. Vamos terminar aqui, não. Pera, pera. Aqui tem a água. Bebedouro, sabe? Tem outra entrada. Meu Deus, acaba nunca. Tem a entrada. Tem a entrada pela água, né, senhoras. É, exatamente. Isso aí mesmo. Tem alguma outra entrada aqui. Não, mas eles não conseguem. Eles não conseguem sair. É, não tem. Não tem como sair, não. É, aqui tu acha que é o final. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cuidado, não, não. Saindo tudo na formada, eles mandam todo mundo lá, mano. Ah, isso aí mesmo? Lá é difícil que eles vão. Lá é mais difícil que tudo aqui, mano. Cuidado. Atenção, deixa a bot e coordena a ação. Pasta a ação, Roti. Peço que todos fiquem quietos, tá? Deixa a bot e coordena. Pô, gente, isso aqui é mais difícil ainda. Valeu, vaga a bunda lá. Cuidado aí, senhoras. Cuidado aí, senhoras. Sem afobar. Melhor se entregar, hein? Dá cara. Vai aqui, recruta. Não empurra, não. Fica pra trás, recruta. Sai daí, recruta. Sai daí, recruta. Sai daí, recruta. Sai daí, recruta. Senhores, por gentileza. Calma o coração. Calma o coração. Calma o coração, senhores. Por gentileza, tá? Vem em mim, são os duro. Ó o pixel. Ah, que nojo. Eu entendo na perna dele. Que nojo, viu? Ô, por ser nojo, vamos conversar que é o seguinte. Tem uns 25 polícias aqui. E a gente sabe que vocês estão indo no máximo em 5. Vai se entregar ou não vai? Não sei. Pensa na matemática. Eu tô falando, eu tô sendo bem claro com vocês aqui. Tem uns 25 polícias aqui. Vocês estão em 5. Aí é com vocês. Pensa bem. Analisa bem se vale a pena. Pensa no número. Ô, quem não abriu? Deixa eu, sério, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Eu acho que tem uma menina falando aqui de polícia aqui. Que tem muita polícia. Pensa no número, eu não tô brefando. Eu não tenho pra que mentir aqui. Vamos ver se o Paraguai vai fazer a limpa. Então demorou. Ó, peraí, peraí. Ó, cautela. É bem, é bem a tensão. Vai vir possivelmente o Paraguai pela retaguarda, certo, senhor? É, eu tô telefona. Eu tô falando somente. Não, mas tem que ficar atento. Eu falo, não interessa. Nós vamos pegar essa informação e ficar na cautela. É, então fica, bota uma gente lá e fica lá atrás. Ó, eu vi aqui. Isso, né? Não vai, não vai apostar na matemática, né? Você vai cinco contra todos, né? Demorou. Viada, eu vou aqui, vai daqui. Ó, presta atenção. Não, vai que é bait, é bait. Eu vou tirar. Se você se entregar, a cadeia não tem como te livrar. Vai ser só a cadeia e ponto e acabou, certo? Vem com a mão pra cima. Só que é o seguinte, se você mentir pra mim, a situação fica ruim pra você. Vem com a mão pra cima, se entrega e vem até os militares aqui que a gente vai te levar e pronto. É sem esculacho. Eu tô falando na moral, não vai ter multa, não vai ter nada. É só cadeia e sem esculacho. Ela falou que não vai ter multa. Só cadeia. Só cadeia. Eu tô dando a minha palavra. Mas o foda é que a rapaziada lá fora... Lá fora a gente cuida. Só pense em vocês. Vocês são o menor número. Lá fora a gente vai trocar também. Vamos pensar só em vocês aqui e cuidar de uma situação de cada vez. E aí, Abril? Senhores, militares... Nenhum atira. Certo? Tô negociando. Ninguém atira. Veda. É tipo... Vamos supor... Deixa eu até falar baixo aqui. O EB chegou todo aqui, não tem nem o que fazer, pô. Nesse fuzil aqui, velho. Mas aí, se você não se entregar, você vai perder o fuzil e a vida, cara. Não vale a pena. Tá ligado? Pensa na vida. Você vai conseguir mais dinheiro. Não, espero que não for culpa a arma, né? Se você sai dessa vida. Sua vida vale mais qualquer coisa que você tá indo. Vem com a mão pra cima. Ninguém atira, viu, polícia? Ninguém atira. Ele vai vir com a mão pra cima, todo mundo mira a arma, mas não atira. Não vai, ele sai correndo. Positivo. Tá? Ele sai correndo. Ô, seu cidadão, não vem correndo. Vem devagar, com a mão pra cima. Ele não tá mais ali, espera. Ele sai correndo. Ele correu pro fundo. Se ele não tá mais ali, é só, senhor. Acabou. Mas calma, calma. Ele pode ter beitado e um ficado ali, Matias. É o seguinte, Matias, deixa eu te dar uma coisa. Eu vou colar na direita e alguém mira pra mim. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui no pixel. Pode confiar. Só que tem que ficar alguém aí de olho na porta, entendeu? Vai ter conversa aí, cidadão? Ele não tá mais ali, não, senhor. Relaxa, relaxa, deixa o comando. Cuidado aí, o AB de preto. Cuidado aí, o AB de preto. Cuidado aí, fica lá. Precisa de são. Vocês vão agir enquanto eu estiver conversando com ele, distraindo, certo? Vai ter conversa, cidadão? Matias, você vai junto que eu vou marcar aqui, tá? Troca ideia comigo, cara. Tô falando com você na moral. Alguém fica no... De direita, por favor. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou ficar abrindo, deixando a porta aberta. Vai ter conversa, filho. Coronel, vai. Não vai ter conversa de novo. Vai ter conversa? Então, meus amigos ali não estão querendo se entregar, não. Certo. Então, eles acham que, sei lá, cinco contra todos aqui é viável, né? Foi. Demorou. Então, é isso. A conta, sua conta e risco. Sai, sai, sai. Não entra na minha frente. Não entra na minha frente. Não entra na minha frente. Não entra ainda, não. Não entra na minha frente, filho. Dica, 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 dica. Mas boa, Xavier, boa. Agora calma, 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 calma. Calma, senhores. Aqui, ó. Aqui é assim, gente. Tem um bloco que é entrando. É, já era. Se a gente entrar reto, vai ter uma porta também que pode ter um cara. E vai ter um buraco na esquerda. Na esquerda, na esquerda. Ô, cidadão, cês tão me ouvindo? É o seguinte, coronel, continua falando. Vamos trocar ideia, cara. Ele tá na esquerda. Presta atenção. Não vai ter esculacho. Aqui é conversa séria. Se entrega. Sai com a mão pro alto. E não vai ter esculacho nenhum. Tô dando a minha palavra, cara. Cês tão me ouvindo? Porra, o tanto de contingente. Como é que os caras não se entregam? Cês tão me ouvindo aí, cidadão? Troca ideia comigo, cara. Na sua frente, não é? Na direita tem um. Isso. Eu tô vendo o bebedouro. Exato. Aí, mais pra direita, na direita do bebedouro, vai ter duas salas. Uma correndo um pouquinho pra direita e uma outra no final, entendeu? Exatamente. Essa é a pior. E esse é o corredor, o pior corredor de avançar. Aí, não precisa fazer o quê? Tomar esse bebedouro aí. Só que não abrir pra lá. Entendeu? Pode contar, coronel. Três, dois, um. Execução. Cuidado, cuidado. Calma, calma agora. Calma, calma, calma. Calma, senhores. Não. Agora é o pior ponto. Calma, segura. Sim. Foram os dois agotas, Matias. Tá, agora é aquele ponto que a gente falou, Matias. Tem aqui o da porta e tem o laboratório aqui na direita, certo? Certo. Dentro da porta do laboratório aqui, Matias, vai ter... Recuta! Recuta! Volta! Vou fazer isso mais uma vez. Eu que vou te matar, viu? Seguinte, vai ter o laboratório aqui, certo, Matias? Aqui na direitinha. Foi o menos que a gente vai ter lá dentro. Aí tem no final, tem aquela porta que é de direita pra ele lá, tá? Então cautela. Aqui não tem muito o que fazer. Tem que ser roxadão todo mundo, certo, Matias? Certo, certo. Faz o seguinte, todo mundo pode juntar aqui e vai ter que ser roxadão aí, entendeu? A ideia é entrar... A primeira porta... Vocês tem que ir correndo, junta a parede aqui, junta a parede, daí junta a parede novamente e rola entrando o papo adentro, entendeu? Exatamente. Do laboratório. É isso aí mesmo. Então vai todo. Porque aí eu e Matias vão ficar atrás marcando o fundo lá. É isso aí mesmo. Vai lá. É o que eu falo. Preparado? 3, 2, 1, execução. Vai, 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 vai todo. Caralho. Morri de TK, mana. Aí é foda. Meu Deus. Ótimo.